Ó, vem atropelando todo mundo, fila da putas! Fala galera! Ninja Negro na área, beleza? Sou Kito de Mimosa, aqui é o Ninja Rosa! E aí Ninja Rosa, o que estamos jogando nesse belo dia? Hoje estamos no The Mighty Quest for Epic Loot. É um dado complicado, né? Levemente complicado. Esse é um jogo diferente do que a gente costuma jogar, mas eu achei muito legal, cara. Porque eu sempre gostei muito de Tower Defense. E hoje estamos jogando um Tower Defense, que na verdade é um Tower Attack. Também! Nossa, você descreveu bem o jogo. Então vamos lá, o que dá pra fazer aqui? Temos duas opções, né? Atacar e defender. Ah, vá! Na defesa, vocês vão ver aqui meu belo castelo. Você cria o castelo, né? Você cria as salinhas, pá. Você bota os bichinhos. E bota o seu castelinho à prova, né? As pessoas daí vão ter que passar por ele. Se ele ganhar, você perde. Então, basicamente, os seus inimigos entram no seu castelo e tem que passar pelas suas defesas, que você mesmo cria, né? É, daí é um Tower Defense. Mas... Você também pode atacar os inimiguinhos. Olha que bonito. Olha que bonito. Aqui sou eu, olha que bonitinho, no topo do meu castelo. E aqui tem todos os outros castelos que eu posso atacar. E... Olha, Watch Dogs, mano. Porra, é essa? Que la hora. E agora nós vamos atacar um só pra ver. É, vamos lá. Escolhe um aí. Vamos ver. Eu quero que você ataque... Que nível que você tá mesmo? Vamos pegar um parede. Estou 13. Quero que você ataque... Ah, esse é amarelo, hein, caralho? Isso é amarelo. Vamos comer bunda, então, mano. Tá aqui, ó. Ele tem 50% de... De vitórias. De vitórias, né? Então, deve ser bom. Vamos lá. Vamos ver se o Ninja Negro é bom nos ataques. Ah, mano. Eu tô forte, velho. Aqui estão minhas habilidades, pá. Então, vamos lá. Tem quatro habilidades. É, tiozão. Vamos ver aqui. Beleza. Tem uma bela balareira. Aqui não tem... Opa! Chegou a bicharada. Aqui, ó. Aqueles numerozinhos ali embaixo do... Um ao três. E o do lado são skills, velho. São. Você tem o hit básico e as skills. Isso. Caralho, esse aqui eu nunca vi, moleque. Eu não entendi o que ele pagou. Aí, beleza. Daí eles... Eles dropam umas paradinhas aqui. Vamos lá. Dropa os goldinzinhos. Você rouba os goldinzinhos. É básico... Nossa... Puta que pariu. Esse aí tá bolado, hein, mano. É, não. Os caras são fortes. Se você parar pra pensar, cara... É muito filho da puta. Você entra no castelo da pessoa, rouba tudo... E sai fora, tá ligado? Filho da puta! Ah, mano, isso aí tá fácil, hein, mano. Tá fácil. Ah. Porra, mas tem bicho pra caralho aí no meu castelo. Só tem galinha, cara. É verdade. Depois eu quero ver seu castelo, mano. Não entendo em dica. Nossa, mano. Você vai ver o vexame que é meu castelo. Parece um galinheiro, aquela porra. Aqui, ó. E aqui é o esquema. Você tem que destruir essas paradas. Essa life force aqui eu não entendi muito bem o que é ainda. Mas deve ser boa. Ele não entende, simplesmente ele não entende, entendeu? Aqui, ó. Esse aqui é o esquema. Esse aqui é o... O goldmine. Aqui que você vai ficar rei colocando dele. Não vou usar pote. É aqui, ó. Orgulhosão, hein. Não vou usar pote. Não uso pote pra vocês... Castelo lixo aqui, mano. E aí, coletou os gold? Coletei. Agora estou saindo. Aí, ó. Com sete segundos. De... De antecedência. Esse... Esses aqui, não sei se você entendeu, mano. Mas... Por exemplo, quando o cara vai testar o castelo dele. Ele faz em... Em x segundos. Ou x minutos. Aí, se você bateu o tempo dele, você ganha um bonuzinho. Ah... Vai explicar. Ah, é o que a gente ri da cara dele. Bom, conseguiu. Foi fácil. Eu acho que você tinha que pegar um nível superior ao seu, cara. Você tá louco, velho. Tem esse aqui, ó. Que nível que é isso? Que é o chefão, mano. Ah, é o boss? É o boss. Será que eu pego... E o nome é... Durr. Durr. Antes disso, sabe o que eu vou fazer? Eu venho aqui. Faço as poções. Beleza. O que mais? É... Você não tem dinheiro pra bosta nenhuma, né? É mais de 300 reais. Aqui eu preciso. Pobre, cara. Ó, olha isso aqui, mano. É muito bicho, velho. Aqui, ó. Tem uns... Umas trap louca. Você vai... Eu quero que você teste o meu castelo depois, mano. Eu vou testá-lo. No meu belíssimo nível 3, testarei o seu castelo nível 13. Vai, vamos lá atacar o chefão. What the fuck, velho? Vai, só morre. Beleza. Aí já? Não vai dropar nada? Não, tem... É castelo pra caralho ainda, mano. Ah, eu achei que era só o chefão ali. Não. Tô usando minhas... Vem cá. Minhas skills. Minhas skills nele, porque senão o bagulho ia ficar louco. Defeatador. Vamos ver. Facil, facil. Vocês são bosta. No momento, está mal bom com açúcar. Caralho, essa skin é muito linda, velho. Está dando em área, né? É. Você tem um warrior também, né? Tenho. O meu também é warrior. A diferença do meu pro seu é que o meu... Está usando uma panela de pressão na cabeça... E não tem capa, porque ele é pobrezinho. Caralho, eu vou precisar usar pote mesmo? É, eu vou. Vai lá. Olha o HP. Não, tá fácil. Vai lá, warrior. Ai, ai. Caralho, está ficando difícil. Espera aí. O maluco está batendo. Duas garrafinhas. E o pior é que isso aqui não é nem... Para de bater, porra. Eu não sei se eu estou no nível bom. Nossa, mudeu. Nossa senhora. Olha o HPzinho baixando. Ah, não. Olha, vem atropelando todo mundo, fila da putas. Sinto que alguém vai ter que usar mais um pote, hein? Puta, que bosta. Espera aí. Ah, esse maluco aqui que fica revivendo esse viado. Tá. Tem outro ali também. Você viu que você está com menos da metade da vida e só tem um pote, né? Nossa, velho. Estou fodido. Será que eu vou conseguir, mano? Não. Aí, ó. Eles dropam umas bolinhas, tá ligado? Que me ajudam. Ah, velho. Olha o tamanho. Olha o tanto de gente, velho. Espera aí. Acho que alguém vai ter que usar pote, hein? Uh! Ah! Pum! Aê! Ai, 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 ai! Espera aí. Pronto. Pronto. Filhos da puta! Olha, não droparam nada de vida! Nem vida, nem gold, né? É, eu acho que eu... Olha, eu te confio que você vai perder, hein? Eu acho que eu fui um pouco garancioso aqui. Ih, Theo! Dropa a vida pra mim! Confio em você, mano. Para! Cara, eu prefiro que você não confie, tá ligado? Não, eu confio. Tô com uma expectativa aqui pra ver sua vitória que você não faz ideia. Babaca! Esse é o tipo de... De revanche? De revanche, não. De vingança? Pelo que eu te fiz? Nossa, nossa. Não, 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 não. Olha o tamanho do maluco ali. Ai, ai, ai. Pera aí. Caralho, você devia ter comprado uns potes antes de ir também, né? Eu comprei. Eu comprei cinco. Eu só posso ter cinco por enquanto. Ah, entendi. Ixi, tô morto. Tô morto. Tô pego. Não dá nada, velho. Ih, ganhou. Que? Tô pego, velho. Ai, ó. Ah, uma bolinha. Puta, deu um respiro agora, hein, mano. Ush, até que enfim, né? Ah, velho, bate se fuder. Se tiver perto do final, acho que você consegue ainda. Eu acho que eu vou passar... Olha o tanto de gente ainda que tem, velho. Passa batido, mano. Deixa eu bater só nesse aqui que ele parece que vai dropar um bagulho louco. Não, não vai. Nossa, quantos drops, velho. Mano! Ai, 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 para. Jesus. Ai, cara. Cadê o final disso aqui? Pelo amor de Deus. Ainda tem outro! Tão dor, velho. Puta merda. Eu vou morrer. Nossa, não veio todo mundo. Oh, só a negada correndo. Não veio todo mundo, não. Só a negada correndo. Não veio todo mundo, não. Só a negada correndo. Ai, caralho. Olha o Deir, olha o Deir. Morri! Olha o tanto de coisa que eu tropei, velho. Nossa. Perdeu tudo. É, eu preciso ficar mais fortinho para enfeitar o Deir. Bom, então agora eu vou invadir o castelo do Senhor Ninja Negro. Vem. Só de sacanagem. Vem. Vem com tudo. Vai, que delícia! Vai, desça o cacete, rapaz. Vai! Tô tentando. Ai, ai, eu não iria por aí. Eu não iria por aí. Não? É o único jeito. Porra, que barril é esse, caralho? É, esses barrilzinhos são chapados pra porra, velho. Vem cá. Não forma uma bola. Você tem que sair, rapaz. Caralho. Bom, eu tô com três potes, então... E morreu. Ah, que merda é essa? Aham, madafaca! Aham! Era uma barbardilha. Passar aí, mano. Passar aí, vou esperar sumir isso aqui. Não vai sumir, não? Não sei, eu acho que não dá mais dano, não. Aê, caralho! Outra palavra! Ô, felada puta! Caralho. Puta que pariu, tem um barrilzinho aqui também, mano. Você tem que bater. Nossa, que castelo, filha da puta, que você fez, velho. Daí, mano! Deixa eu ficar acumulando isso, meu Deus do céu. Usa suas skills. Puta, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não. Ou não. Ah, as galinhas tem que matar, né, velho? Não, não vou ignorar esses caras aqui, não, velho. Surpresa, madafaca! Puta que pariu, mano. Ah, falou pra vocês. Não dá. Não dá. Você tem que matar tudo muito. Usa suas skills, porra. Você tem a... Usando três e o segundo botão, você tem skills. Aí, corre, velho. Corre, você não vai aguentar. Vou. Eu vou. Tá vendo aquele esqueletão lá? É o boss, mano. Olha o tamanho dele. É uma dele que você... É uma dele, caralho. Puta que pariu, velho. E morri. Não consegui passar. Que pariu. Fazer mais tempo. Foi. Cheguei quase lá, né? Bom, então, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Isso aí. Esse foi The Mighty Quest for Epic Loot. E quem gostou, dá um like favorito aí. É um joguinho diferente, mas... Espero que vocês gostem. Ah! E também tem o clã do Leninja, hein? Mostra lá. Isso. Aqui o clã... Só tem nós dois. Tem nós dois por enquanto. Mas procura lá o clã Leninja, tudo junto. Entra lá e vamos fortalecer aí a... Ruizagem BL. Isso aí. E um abraço. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!